Após o recesso parlamentar durante o mês de janeiro, a Câmara Municipal reiniciará as atividades na próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro, com a realização da primeira reunião ordinária. A nova presidente da Câmara Municipal, Rosilene Ramos Almeida, aproveitou para convocar a população para uma participação ativa nas reuniões. Eu assumi a presidência da Câmara dia 1º de janeiro deste ano, aproveito a oportunidade para convidar a comunidade de Nanuque para vir assistir todas as reuniões ordinárias que são realizadas todas as segunda-feiras a partir das 19 horas. Sem a participação da comunidade, os nossos trabalhos não têm uma boa evolução, portanto, eu conto com a comunidade que venha, que compareça e que tenha total confiança no nosso trabalho, que é de suma importância para o desenvolvimento da nossa comunidade de Nanuque. A Câmara Municipal